Saudações a todas e a todas. O curso que a gente começa hoje chama-se Territorialidade, Identidades e o Desafio da Transversalidade nas representações culturais e sociais capixabas. Esse curso pretende contribuir para os professores em sala de aula desenvolver um conhecimento crítico sobre a história do Espírito Santo com seus alunos. E para isso a gente está propondo uma metodologia diferenciada. E aí a questão é, o que é então a transversalidade? A transversalidade é uma proposta metodológica na qual a gente tenta se desprender daquele enfoque tradicionalmente dado nas escolas, nas salas de aula, de um enfoque cronológico linear onde geralmente os fatos que são narrados aos alunos são os fatos administrativos, políticos, considerados mais importantes. Nessa visão perde-se muito da possibilidade de discutir temas transversais, temas que fazem parte de outras esferas do conhecimento, por exemplo, ligado à geografia, ligado à astronomia, ligado ao folclore, ligado à cultura, ligado a outras formas de perceber o mundo, não necessariamente aquelas colocadas nesse relato tradicional. Então, nesse sentido, o nosso eixo temático que a gente quer discutir aqui é a relação entre natureza, território e sociedade. Em poucas e simples palavras, significa um pouco entender como o território, como o espaço geográfico chamado Espírito Santo foi construído ao longo do tempo, a partir do relacionamento de diferentes grupos étnicos, culturais, como esses grupos se apropriaram de maneira diferente desse espaço, como eles olharam a natureza, os recursos, os outros grupos sociais, como que esse território, então, foi percebido, foi entendido subjetivamente pelos diferentes grupos que fizeram parte da formação do Espírito Santo. Então, é essa relação entre meio, entre território e entre cultura que a gente quer trabalhar nesse curso. E, para isso, muitas vezes, a gente não vai se prender, não deve, ou não gostaria de se prender a essa lógica linear de passado, presente e futuro, e fatos que se encadiam numa sequência lógica, cronológica, de começo, meio e fim. Então, a ideia é discutir a temática para propor uma visão crítica e entender quais valores, quais visões de mundo compõem o que a gente compreende hoje como sendo o Espírito Santo e como sendo a nossa região, enfim. Na nossa aula de hoje, nós vamos conversar sobre transversalidade no ensino da história, com as suas perspectivas e desafios. O sentimento de pertencimento a um lugar ou uma comunidade é desenvolvido ao longo do tempo, das experiências que se desenrolam nas interações sociais, na dinâmica de vida, no contato das pessoas com grupos sociais, como a família, o grupo de amigos, a comunidade religiosa, etc. Portanto, há uma forte ligação com o lugar em que essas pessoas, esses grupos se encontram e que se relacionam, como, por exemplo, na família, como, por exemplo, na escola, nas igrejas, etc. Daí, a relação entre tempo e lugar em que as pessoas vivem essas experiências coletivas e que demonstram a relação entre história e geografia para a abordagem transversal das representações territoriais e identitárias capixabas. Em outras palavras, as diferentes formas de apropriação do espaço e da constituição do sujeito capixaba. O ensino de história tem passado por mudanças na sua forma de pesquisar, nas fontes que se busca, na maneira de narrar a história e também na maneira de ensinar a história. As razões para isso estão nas próprias mudanças que a disciplina atravessa, a começar pelo abandono daquelas grandes sínteses que, durante o final do século XIX, e durante todo o século XX, foram utilizadas para dar conta de uma história geral, de uma história como a história do Brasil, ou seja, já existe aí o conceito de que, naquele livro, há uma síntese da história do Brasil, que tudo e todos os conteúdos estariam sendo contemplados, o que não é uma realidade, porque, quando a gente fala de história, a gente tem que primeiro fazer o recorte de que eu estou falando e de qual é o referencial, por exemplo, do território ao qual eu me reporto. Portanto, na maneira como a gente pensa a história hoje, esse tipo de narrativa de uma história síntese, de uma história geral, seria uma relação estreita que faz dos fatos, por exemplo, da administração colonial do Espírito Santo, com a história do Brasil em geral, isso numa trajetória linear, numa trajetória histórica, temporal, linear, sem valorizar aquilo que há de peculiar na história capixaba. Então, ocorre que, quando a gente fala, por exemplo, da história do Brasil desde o descobrimento do Brasil, as narrativas mais tradicionais, que são essas narrativas que nós estamos aqui considerando ultrapassadas, que queremos abandonar, elas fazem uma síntese em que há uma sequência de fatos e acontecimentos que, reunidos nessas sínteses, seriam, então, a história da nação brasileira, mas construída de uma maneira muito negativa, por exemplo, sobre a temática da administração portuguesa. O problema desse tipo de história é que ela generalizou a crítica que faz alguns lugares de poder no Brasil, como, por exemplo, Pernambuco, São Vicente, Salvador, Rio de Janeiro, que são lugares e territórios e referências de poder, que estão mais presentes no ensino tradicional da história, porque eram lugares que sediavam governos e eram lugares em que a narrativa mais tradicional construiu como sendo aqueles mais importantes no Brasil. Então, passou uma ideia de que o espaço colonial brasileiro seria um espaço homogêneo, mas caótico. Por exemplo, uma na visão do Caio Prado Júnior, que é um autor, que é uma referência dessa construção histórica, ele diz que tudo isso, referindo-se ao Brasil, não poderia resultar noutra coisa, senão naquela monstruosa, emperrada e ineficiente máquina burocrática que é a administração colonial. Seguindo ainda com Caio Prado Júnior, e com toda aquela complexidade e variedade de órgãos e funções, não há, pode-se dizer, nenhuma especialização, ainda com Caio Prado. Todos eles abrangem o conjunto de negócios relativos a determinado setor, confundindo assuntos mais variados, e que as mesmas pessoas não podiam, por natureza, exercer com eficiência. Portanto, o Caio Prado, ele constrói uma história do Brasil a partir de uma visão extremamente negativa do próprio Brasil, uma visão negativa da administração portuguesa, quer dizer, ele incorpora vários preconceitos que são passados. Porque hoje, quando a gente pensa, por exemplo, na administração portuguesa, a gente sempre usa isso, inclusive, para justificar problemas que existem no Brasil hoje, mas que, na verdade, quando a gente hoje vai ver as pesquisas que estão sendo produzidas, a gente vai ver que essa construção, sob essa suposta administração caótica existente em Portugal há 400, há 300 anos atrás, ela, de fato, não era dessa maneira como está sendo e sempre foi apresentada pela nossa historiografia tradicional. O que a gente está defendendo é que o interessante da perspectiva da história regional é que ela apresenta particularidades da região, no nosso caso, particularidades, especificidades da história do Espírito Santo que rompe com essa ideia de homogeneidade. Então, toda vez que a gente pensa em história do Brasil Colônia, em termos produtivos, por exemplo, a gente pensa na plantation, nas grandes fazendas produtoras de açúcar, num primeiro momento, e a gente não encontra esse modelo, por exemplo, no Espírito Santo. Então, é como se o Espírito Santo fosse uma capitania, decadente ou que não fizesse parte, ou estagnada, que não fizesse parte dessa dinâmica colonial, como se estivesse apartada desse todo homogêneo. E quando a gente pensa, então, nessas novas pesquisas em história regional, em história do Espírito Santo, a gente pensa em algumas características peculiares do Espírito Santo que não cabem nesse grande modelo. É a ideia de que o Espírito Santo não pode ser definido, a sua identidade, a sua característica, como o que não é. Ou seja, o Espírito Santo não é um Nordeste, não é um Rio de Janeiro, não reúne aquelas características que faziam parte do que se compreendia como Brasil Colônia. Então, a ideia da abordagem de história regional é atentar para essas particularidades e entender, afinal, o que nós somos e o papel que a gente desempenhou dentro desse contexto. Portanto, a ideia que nós queremos passar para vocês é a ideia de que o Brasil, quando nós falamos da sua Constituição, principalmente no período colonial, o Brasil não era um país como nós vimos hoje, uma nação como nós vimos hoje. Ele foi formado a partir de capitanias que eram entregues a indivíduos que traziam grupos para cá e essas capitanias adquiriram características próprias e elas eram também administradas de maneira diferente. Elas tinham grupos dominantes aqui, do ponto de vista político, econômico, elas tinham características de clima, características dos grupos também nativos, indígenas daqui, que formavam interações que constituíram sociedades diferentes. E, muitas vezes, a própria maneira de Portugal administrar esses espaços eram maneiras diferentes, porque, enfim, cada capitania, cada vila vivia a sua própria realidade. Então, o nosso curso, nós chamamos a atenção para isso. E o que nós queremos aqui fazer é entender o Espírito Santo não por aquilo que ele não era, ou seja, explicar o Espírito Santo e a sua história a partir do que era Pernambuco, do que era Bahia, do que era São Paulo, etc. Não, nós queremos aqui, agora, definir com vocês, problematizar aquilo que nos fez capixabas, aquilo que constitui a história do Espírito Santo. É. Um outro eixo interpretativo que essas grandes sínteses e esse método cronológico linear de narrar a história construiu e que a gente quer aqui questionar ou problematizar é a questão dos ciclos, a perspectiva dos ciclos produtivos. Uma perspectiva também de sucessão linear contínua de determinadas maneiras de produção e de apropriação da natureza e de relações sociais como se elas se sucedessem no tempo e, em geral, numa escala evolutiva, sempre melhor. É, os ciclos, vocês... A historiografia tradicional, ela trabalhou, primeiro, com o ciclo do pau-brasil, depois o ciclo da cana-de-açúcar, depois veio o ciclo do ouro, depois veio o ciclo do café, depois, enfim, a industrialização, etc. Então, a gente... Essa é uma ideia, é um conceito da narrativa histórica sempre associada a uma história síntese, a uma história em que a sociedade sempre se move de uma maneira a produzir aquilo que mais interessa a colônia, ao colonizador, à metrópole. O que nós queremos desenvolver aqui é uma ideia de que, enquanto se constitui uma economia no Espírito Santo, baseada, por exemplo, na exploração da cana-de-açúcar, aqui também, isso, ao mesmo tempo, se constitui com uma sociedade. Ou no lugar onde se planta a cana-de-açúcar, também tem que se plantar outros alimentos, por exemplo, de subsistência, é também necessário que se desenvolva a pesca. A pesca, por exemplo, vai trazer toda uma questão de como pescar, quais são os petrechos que se usam, como se constrói os barcos, que tipo de madeira se usa, não é? E, por exemplo, quando se fala de uma economia ligada à cana-de-açúcar, as pessoas não comem açúcar, não comem a cana-de-açúcar, elas precisam plantar feijão, elas precisam plantar arroz, elas precisam plantar a mandioca e produzir a farinha, elas precisam produzir as suas roupas, elas, então, precisam de plantar algodão e ter formas de produzir os tecidos, não é? Nós estamos falando aqui de uma sociedade em que não havia os meios tecnológicos, os materiais modernos, como o plástico, como a facilidade de produzir metais, etc. Estamos falando de uma sociedade que a corda era produzida de elementos naturais, a maioria das coisas era feita de couro, as panelas, as coisas eram feitas de metais pesados ou de barro, ou de... Então, nós estamos falando, né? A própria... A maneira de construir as casas, as paredes, os telhados, etc. Então, nós estamos falando aqui de elementos locais, né? Que são parte dessa economia, né? Que se dá ao mesmo tempo em que se planta a cana e que se faz açúcar e que se faz aguardente e que se produz isso como talvez um item, uma mercadoria privilegiada no comércio, né? Com Portugal e com outras partes do Império Português, mas que não... Do nosso ponto de vista de entender a história local, não pode ser resumido num ciclo totalmente dependente daquela produção, daquele determinado produto. Quando, por outro lado, quando a gente pensa nesses ciclos produtivos voltados para uma economia exportadora, uma economia monocultora, exportadora, que funciona basicamente, funcionava basicamente à base de mão de obra escrava, de trabalho forçado, etc., a gente não consegue também compreender a multiplicidade de atores sociais que estavam vivendo nesses ambientes, nessas regiões. No caso do Espírito Santo, o professor Luiz Calde lembrou muito bem das comunidades pesqueiras, que, aliás, contribuem e contribuíram e muito para a formação de alguns aspectos da identidade capixaba, né? A questão relativa ao mar, ligada aos rios, ligada às águas, as bacias hidrográficas, etc., a produção de mandioca e outras culturas de subsistência que não entram na lógica da plantation, das grandes produções para exportação, mas que estão movimentando a construção dessa história, desse território, nos bastidores. E quando você... Nós enfatizamos em sala de aula uma perspectiva unilateral, homogênea, válida para toda a colônia, depois, enfim, né? Para todos os diferentes espaços que compõem o Brasil, a gente, por exemplo, não percebe qual é o papel das mulheres nessa economia de subsistência, porque a economia de subsistência não está dentro do foco de pesquisa e de abordagem pedagógica e educativa, não é? Quem são os pescadores? Como é que eles movimentam esse cotidiano? Quem são os produtores de milho, de algodão, de mandioca, os carpinteiros, não é? Os construtores de barco, essas mulheres que também participam dessa economia de subsistência, muito, muito ativas. Então, a gente perde toda a diversidade desse contexto econômico, produtivo, social e cultural. Então, a perspectiva da história regional é, de novo, ao romper com essa narrativa cronológica linear e propor uma narrativa transversal, é perceber essa diversidade cultural, essa diversidade produtiva e, consequentemente, as particularidades, as singularidades do Espírito Santo que constituem as nossas características de povo singular, a nossa identidade. É, outro ponto importante é a gente entender que é preciso construir uma nova maneira de pensar o poder. A historiografia, até hoje, ela diz, provavelmente, vocês, nos livros didáticos que vocês usam, elas, existe aquela ideia de um governo absolutista, ou seja, um governo, né, que governava, baseado numa relação de dependência da colônia à metrópole, e essa metrópole, obviamente, ela era governada por um rei, que era um rei absolutista, isso quer dizer que a vontade do rei e as ações da coroa eram sempre levadas em primeiro lugar e que dominavam todos os espaços políticos e que não havia possibilidade de fugir disso. Portanto, há uma historiografia desenvolvida a partir dos anos 60, né, na Europa e nos Estados Unidos, em que já se começou a perceber que, na verdade, essa ideia do absolutismo que só teria sido rompido a partir da Revolução Francesa, né, construído pela narrativa histórica mais tradicional, não é dessa forma, né. Quando a gente começa a analisar fontes locais como, por exemplo, documentos das câmaras das cidades mais antigas, das vilas mais antigas, como é o caso da Vila de Vitória aqui, por exemplo, né, a gente vai perceber que as capitanias, as pessoas que vivem na capitania, principalmente aquelas pessoas com maior poder, com maior riqueza, né, aquelas pessoas que ocupam espaços políticos nas câmaras ou os cargos de governo, né, a gente começa a perceber que há uma organização política local que não se submete ao poder do rei de uma maneira tão submissa como a gente até hoje pensou, quer dizer, o primeiro é pensar o Império Português, quer dizer, o Império Português, ele não se resume a uma relação entre o Brasil e a coroa, a metrópole em Portugal. O Império Português era um Império vasto, a partir do século 16, 17, né, já anteriormente no século 15, quando Portugal faz as chamadas grandes navegações, mas no século 16, 17, 18, Portugal, ele está presente em todos os continentes, né, seja na América do Sul, seja na África, nos dois lados da África, seja, por exemplo, em lugares tão distantes como a Índia, como Macau, na China, e em outras partes dos chamados domínios portugueses. Em todos esses espaços foram definidas formas de governo que não são, por exemplo, um modelo de capitanias. Em muitos lugares, Portugal definiu a forma de governo usando já elementos que tradicionais de governo naquela região, como é o caso dos Sobas, por exemplo, em Angola, como é o caso da Índia, de diversas maneiras de administrar a colônia, foi construída e diferentemente do Brasil em que foi montado o sistema de capitanias hereditárias. Então, a gente precisa entender que nesses lugares foi transposto aquela cultura política, aquela forma de organização prevista na legislação portuguesa, mas lá nos territórios ultramarinos, a partir das experiências, do jogo de poder, das interações locais, foi desenvolvido formas diferentes de poder que se contrapunham aos interesses e ao poder exercido pelo rei e pela metrópole. Então, por exemplo, no caso das câmaras, as câmaras eram autoridades locais, eram conselhos locais, então essa maneira de Portugal nós chamamos de uma monarquia, uma monarquia polissinodal, porque ela tinha vários conselhos, desde os conselhos que existentes na própria coroa voltados para a administração, como o conselho da fazenda, conselho de guerra, o conselho ultramarino, enfim, outras instituições e os conselhos também que funcionavam fora de Portugal, como é o caso das câmaras municipais, que eram constituídos geralmente por homens, membros das famílias mais poderosas locais e que exerciam seu poder e muitas vezes eles podiam, por exemplo, se negar a cumprir ordens vindos da coroa, eles podiam se negar a recolher determinados impostos que eram passados como ordens regeas, mas que não eram cumpridos ou que muitas vezes se recorria contra aquela decisão da maneira como se faz hoje, por exemplo, é possível se recorrer de decisões que vêm dos governantes. Então, o que nós queremos dizer com isso é que o poder era exercido dentro de um organismo dinâmico em que o rei representava a cabeça desse organismo, mas o organismo funcionava de uma maneira mais sincrônica, em que o poder circulava e não apenas entre a capitania e o governo local e a metrópole, mas muitas vezes essas redes que eram constituídas, elas também se desenvolviam com outras possibilidades, por exemplo, a partir de negócios que eram desenvolvidos entre comerciantes, entre o Brasil e a África, entre a África e a Índia, ou entre comerciantes portugueses com capitães donatários brasileiros, enfim, das capitanias do Brasil, ou homens que enriqueceram, por exemplo, dominando grupos indígenas que eram destinados ao trabalho e com isso eles exerciam muito poder local, porque não havia forças militares presentes o tempo todo aqui no Brasil que fizessem, que impusessem a vontade do rei. Então, o que nós estamos falando aqui é de uma visão da história da administração colonial portuguesa no Brasil, que é uma administração muito mais negociada politicamente do que se pensa. Notem, então, que nós estamos falando aqui de autonomia e de diversidade, ou seja, estamos falando de uma multiplicidade de centros de poder, estamos falando de uma multiplicidade de grupos sociais, de maneiras de enxergar esse território e de maneiras diferentes de se apropriar dos recursos colocados pelo meio, de maneiras diferentes de se socializar os grupos entre si. Então, por exemplo, quando a gente fala da visão da coroa portuguesa, de um rei português ou de um donatário que vem se tomar posse desse território conquistado, a gente está falando de um olhar sobre esse território, um olhar que é um olhar de quem vem conquistar, vem se apropriar daquilo, e aí isso exige uma série de estruturas para a consolidação desse domínio, exigem mapas, exigem forças militares para submeter aquela população, exigem um enquadramento religioso e cultural de quem habitava aqui, a própria percepção dessa natureza que estava aqui colocada na visão de quem vem para conquistar, é diferente da visão de natureza dos povos que aqui antes habitavam, dos nativos, por exemplo, então, o olhar do conquistador certamente é muito diferente do olhar sobre esse território que os diferentes grupos indígenas tinham, quer dizer, um índio quando via um rio, por exemplo, a forma de apropriação desse rio era, seja para atravessar o rio, para alcançar outra margem, para ter acesso a uma determinada essência florestal, para fazer o seu arco, seja para pescar, seja, enfim, para delimitar o seu território em relação a uma tribo rival, então, a perspectiva, a forma como os diferentes grupos indígenas se apropriavam desse território, para sua subsistência, para a reprodução da sua vida, era muito diferente do olhar do conquistador ou do administrador das elites econômicas sobre esse território, são perspectivas diferentes, e é isso que constrói como se valoriza o território, qual é a visão que você tem sobre aquele território, também vai pautar a conduta, as atitudes que você tem em relação a esse território, essa natureza é o que? Uma dádiva dos deuses para a sua reprodução social, um presente ou não é um obstáculo a ser eliminado, a ser superado para você, enfim, desenvolver ali uma agricultura, uma plantação, ou, falando do ponto de vista moderno, assim, avançando alguns séculos no tempo, pensando na modernidade, essa natureza que está colocada aí, ela deve ser destruída para que passe aqui uma rodovia, para que sejam assentados aqui trilhos de trem, ou, enfim, o que a gente quer colocar em poucas palavras é que o olhar histórico que a gente quer ter é tentar perceber essa diversidade, essas especificidades, e com isso romper uma ideia homogênea, um bloco monolítico, um bloco monolítico em relação ao passado, em relação a nós mesmos hoje. A ideia é nós pensarmos a história do Espírito Santo com a nossa própria cabeça, isso quer dizer o seguinte, nós, se a gente pegar a maioria dos livros de história do Brasil que a gente conhece, muitos que são usados na sala de aula, e muitos que são passados através de, que são usados como informação, por exemplo, das novelas, dos filmes, coisas que estão na nossa cabeça, no nosso senso comum que a gente fala todo dia, aí eu pergunto, cadê a história do Espírito Santo? Abre um livro de história do Brasil e procura a história do Espírito Santo, vocês não vão encontrar, então, é como se assim, nós fomos forçados a incorporar uma historiografia, e quando a gente vai nos procurar nessa historiografia, a gente não está presente, e quando você fala do Brasil, necessariamente não está incluído uma historiografia capixaba. Então, a nossa ideia, ou o que a gente está trazendo, é formular uma história local com as referências do processo histórico local e regional, para que a gente possa ter consciência e valorizar os nossos próprios traços distintivos, porque só assim, é possível a gente juntar os elementos de memória, de vivências múltiplas dos grupos sociais que viveram e vivem nesse território, historicamente, e valorizar os processos constitutivos e as mudanças de padrões que permanentemente ocorrem nesse espaço socialmente vivido. Então, a historiografia do Espírito Santo, ela seguiu um padrão de narrativas tradicionais que privilegiou, por exemplo, anotações que visitantes estrangeiros fizeram no Espírito Santo no início do século XIX. Então, por exemplo, nós fomos vistos e registrados no momento em que esses visitantes, que geralmente eram pessoas cultas, etc., que vinham para cá, mas eles vinham para observar o Espírito Santo com olhos da Europa, ou seja, naquele momento havia uma ideia de que existia uma linha evolutiva em que quem estivesse na Europa era considerado do ponto de vista da evolução muito mais evoluído do que uma pessoa que vivia no Brasil. Os espaços, por exemplo, europeus eram muito mais considerados de uma civilização acima da civilização que se vivia no Brasil. é claro que isso hoje não existe mais, não é pensado mais dessa forma, mas as referências que foram passadas, por exemplo, dos colonos que viviam aqui, que já eram nascidos aqui, ou dos índios que viviam aqui, ou uma própria ideia da mestiçagem entre brancos, entre negros, entre índios, etc., passada de uma forma negativa em que essas pessoas que viviam aqui, e principalmente esses mestiços ou esses não-brancos, eram considerados como seres resultado de uma degeneração humana, por exemplo, visto de uma forma extremamente negativa, mas que era legitimada pelaquilo que se era a opinião científica, balizada daquele período. Então, a nossa proposta teórica e metodológica é essa, de apontar para a diversidade, de tentar desconstruir as narrativas lineares e homogeneizantes, e a gente espera que vocês tenham aproveitado essa primeira aula e nos vemos nas aulas seguintes para justamente aproveitar essa narrativa para desenvolver um conhecimento crítico, reflexões críticas sobre o que somos hoje. É a história como meio para a compreensão dos nossos valores, de quem somos, da nossa visão de mundo. é a história que vai fazer com que nós nos entendamos como nós achamos que nós somos hoje. Até a próxima aula.